Olá amores, já é segunda-feira, eu estou aqui na praça de comércio, às 10 da manhã, já estou a tirar fotos, já estou a turistar e eu fiquei muito contente quando cheguei aqui e percebi que fiz bem não trazer o casaco. Trouxe este coisinho, esta gola para me enrolar nela, está um sol maravilhoso, a esta hora já está a aquecer o sol, portanto acho que fiz muito bem e isto serve mais para me aquecer naquelas ruas em que está corrente de dar vento, então acho que fiz muito bem, a minha mala, estou muito contente e estou a usar tudo praticamente, só tenho algumas t-shirts que não usei ainda, mas ainda vou usar porque ainda vou ficar, não exatamente em Lisboa, mas perto de Lisboa nos próximos dias. Hoje é o último, aliás, dia que eu vou ficar assim mais perto de Lisboa o dia todo, ainda vou voltar a Lisboa durante esta semana para um evento, mas lá está, vai ser só uma tarde, depois já não, já não estou aqui mesmo na cidade, percebem? Então é isso, fiquem para ver o vlog, amores, vocês vão perceber tudo. Então, estou assim hoje, já tirei umas fotos lindas aqui na Praça de Comércio e é isso, vamos tristear mais, eu quero hoje conhecer o Mirador de Santa Luzia que fica ali em Alfama, ainda vamos ter que caminhar bastante, mas hoje trouxe os ténis já a pensar nisso, claro, porque eu quero caminhar mesmo e quero ir pelas ruinhas todas da Alfama, todas as que der. Como vos estava a dizer, hoje vai ser o último dia que eu vou ter todo, assim, em Lisboa ou perto, porque hoje à noite eu vou ter com a Lili e vou com a Lili para a casa dela, eu vou ficar com ela nos próximos dias e vai ser super divertido. Temos planos para amanhã, mas eu vou, obviamente, partilhar tudo no momento devido e acho que vai ser muito divertido, porque vocês gostam muito de ver a Lili por aqui, eu também gosto de estar com ela, portanto vai ser muito bom. E é isso, hoje, então, como eu já disse, turistar e tirar muitas fotografias, tenho várias fotografias em stock que não postei, porque era um abuso postar 6 fotos no FII por dia, então postei só 3 por dia, mas só tenho muitas fotos em stock, que enquanto não esgotar as fotos de Lisboa, eu vou postando, ok, amores? Que é para o FII ficar mais ou menos organizado, as fotos de Lisboa no momento em que Lisboa aconteceu, entendem? Até porque os vlogs de Lisboa vão sair depois de eu regressar ao Douro, por isso, fotos não vão faltar. Passem no Instagram, que ainda há fotos recentes para vocês verem, vou deixar aqui o arroba e o link na descrição para vocês poderem seguir, ok? Passem por lá! Não sei se é o dia ideal para estar aqui a filmar no Mirador de Santa Luzia, porque está um barco gigantesco, estacionado mesmo aqui à frente, então não vai dar para ver bem o rio, mas eu acho que a vista sobre a cidade vai valer a pena, e mesmo assim, estou aqui a subir as escadas, se não fosse o Google Maps eu não conseguiria encontrar isto, porque é muito arrolou, muita escadinha, por Alfama, ai que giro, e então, nem sabia que isto existia, que existia um elevador, barras de escadas, para ir, e então, estamos a subir, ai, é bem que eu trouxe o estado para tirar facilmente, já estou a ficar com muito calor. Música 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 Estou aqui num sítio lindo e bem menos turístico, que os, como é que se diz, miradores onde eu estive, este mirador é mais escondido, e também fica um pouco mais perto do rio, então não fica, não tem uma vista tão panorâmica, se bem que tem uma vista maravilhosa, olhem só, eu até acho que tem uma vista um pouco melhor do que o mirador onde estive anteriormente, que é o de Santa Luzia. Este é o de São Estevão, e é lindo, como eu estava a dizer, é menos turístico, porque também não tem barzinhos aqui perto, não tem paragem de elétrico aqui perto, então, não é tão acessível aos turistas, só aqueles que pesquisam, que vão ver mais coisas, nem à fama, é que encontram, tal como eu fiz no Maps. E então, estou aqui a filmar, e a tirar fotos, claro. E o que é que eu queria dizer? Queria, de novo, falar um bocadinho com vocês, com esta vista linda, e contar-vos que eu tenho adorado andar a turistar por aqui, sozinha, por Lisboa. E o motivo principal é que parece que a interação é muito mais fácil com os turistas, com outros portugueses que andam por aqui também a turistar. É muito mais fácil, porque veem-me sozinha, e às vezes estão acompanhados, ou estão sozinhos, e acabam-me por sentir mais à vontade de me ter conversas, de perguntar indicações, de pedir fotos. Então, tem sido incrível, tem sido muito engraçado. Isto tem-se passado desde o início, desde sexta-feira. E é muito agradável, tem sido muito engraçado. E se calhar se eu tivesse acompanhado isso não acontecia, porque as pessoas ao verem-me, a interagir com alguém que estivesse comigo, já não iam ter à vontade de se meter, ou de pedir a mim, ou alguém que estivesse comigo, uma foto, ou qualquer coisa, entendem? Então, é muito engraçado perceber que há essa facilidade de comunicação. E eu tenho sentido muito isso, e tem sido muito giro. Porque uma pessoa não se sente só em momento nenhum. E então, olhem só para esta paisagem. Este então é o mirador de São Estevão. Que é mais escondidinho, como eu estava a contar. E tem apenas aqui um edifício, que eu acho que é uma igreja. Olhem só. Aqui. Tem algumas árvores. E não tem mais nada. Por isso é que é mais reservado, digamos assim. E vem cá pouca gente. Então, para tirar fotos é muito bom. Se vocês quiserem tirar assim, com uma vista panorâmica, é muito fixe aqui. Porque tem mais tempo para fazer isso. Porque não aparece muita gente a interromper a vossa foto. Entendem? Então, é engraçado. Já está quase à noite ser. E eu já estou aqui a preparar a mala. Olhem só. A roupa já está toda organizada, mas já há muitos produtos de beleza, as necessárias que ainda não foram colocadas na mala. E durante a tarde, o que é que eu fiz? Olha, a gatinha quer entrar. Mas agora não posso deixar ela entrar, porque tenho aqui roupa espalhada. Ela está a empurrar a porta, amor. Espera aí. Espera aí. Ui! Fugiu-me desesperada. Já estás a cheirar tudo, Yuki. Foi para baixo da cama agora. O que é que eu estava a dizer? Estou a arrumar tudo, porque esta noite eu vou ter com a Dili. Amanhã a Dili está de folga, então vamos passear as duas, vamos tirar fotos e vamos divertir-nos um pouquinho. Ela tem planos para nós, portanto ela vai raptar-me. E hoje... Olhem, olhem, olhem isto. E hoje vou ter com ela, esta noite. E então já estou aqui a arrumar as coisas todas. E é isso. Ah, e durante a tarde, eu já gostava de dizer, durante a tarde eu fui basicamente às compras, andei pelo Colombo a tarde toda, quase, quase a tarde toda. E eu já tinha comprado algumas coisinhas que eu precisava e depois eu mostro tudo e conto o que é que comprei, porquê que comprei, etc. Ok? Num vídeo separado, porque são algumas coisas. Olhem só. Eu acho que ela quer o saco. Eu vou pôr o saco no chão para ti, Yuki, está bem? Para tu brincares? Ela adora sacos. Ai, que mal andré, quer? É isso, pronto. Eu vou então acabar de fazer a mala e... Vemo-nos amanhã, em princípio, está bem? Então, até já. Estás bem aí? Gostas da tua casinha nova? Gostas da tua casinha nova? Para onde? Alegre, sim, para. Bom dia, amores. Já estou com a Lily. Eu tinha-vos dito que vim a ter com ela. É a folga dela. E estamos aqui já, aqui, all black. Não, all black não, mas quase. Também tens aí umas faixas brancas. Eu tenho a camisola cinzenta. E já tenho algumas peças que comprei, recentemente, nesta vinda a Lisboa. Bem! E agora, acabamos de sair do pequeno almoço e vamos shoppingar. Eu já shoppinguei muito estes dias. Ela vai trocar umas coisas. Eu não vou fazer nada, vou só ver. Acho eu, em princípio. Até porque não cabe mais nada na minha mala. Ela está no telomóvel porque ela está a chamar o Sr. Uber. Que eu também já conheço o Sr. Uber. Conheci também nesta vinda a Lisboa. Ela disse, amor, já ela disse que vinha só trocar uma cena à primária. Colhem só os chacos dela. Estou aqui a segurar porque ela não para. Ela não para. Ela não para. Mas olha, fica muito giro. É muito giro e é muito quentinho. Você está com calças? Dá, claro. Então, claro. Temos que ir do... Ai, com paradeira. Acabamos agora de chegar a Sintra. Já vamos aqui com o mapa ligado para descobrirmos um largo que tem alguns que estar antes à volta. Nós não conhecemos, apesar dela ser daqui de perto. Sou, quer dizer... É, és. Até és. Já viste o tempo que demorámos? Agora, é? Já viste o tempo que demorámos? Mas, resumindo, temos de andar com o mapa atrás porque senão a gente perde. Então... Eu vou-me perder, de certeza. Não, que não levas-me junto. Bem, olha aqui outro mapa. Estamos aqui, ó. Enfim, estamos aqui, ó. Olha ali. E chegar onde é que é o largo. É aqui, não. Estamos aqui. Estamos, já estamos aqui. Vamos lá. E vamos lá. Já estamos dentro da Quinta da Regaleira. depois do almoço, viemos andando por aqui, aliás, nós ainda estávamos a ponderar vir ou não, mas quando éramos por nós, estava tudo a empurrar-nos, já estávamos quase a passar nas placas a dizer que estávamos a chegar. Sim, 5 minutos. E então acabámos por vir, e isto é assim, eu estou a tentar gravar, mas não está a fazer jus àquilo que estamos a ver. Primeiro porque está um dia muito ensolarado e as árvores fazem sombra, então não dá para vocês perceberem às vezes em alguns takes, assim, a beleza do edifício, mas realmente isto é inacreditável. Muito, muito lindo. É, vê-se ali o castelo, é sério. Isto é lindo. E estamos aqui numa parte que fica mesmo do lado esquerdo, a bilheteira fica do lado direito, isto aqui fica do lado esquerdo. Estamos a descer e é lindo, maravilhoso. Tem aqui um cafezinho. Se eu soubesse... Olha, a Lili deixa-me sozinha. Não sei onde é que ela foi. Se eu soubesse, tinha tomado café aqui. Porque isto é maravilhoso. Lá está, não faz jus. Isto é super misterioso e super giro. Olhem só. A gruta, por aqui a fora. E o mais engraçado é que há tantos turistas aqui, mas como a Quinta da Regaleta tem muitos pontinhos de interesse, muitos pequenos monumentos, muitos pequenos palácios e pequenas atrações, que a malta espalha-se muito. Então conseguimos tirar fotografias tranquilamente. É claro que não deve ser dos dias mais cheios. Mas mesmo assim estava muita gente, pelo menos na bilheteira. Ainda demorámos uns 10 minutos a tirar o bilhete. Estava muita gente a entrar também com o bilhete online. Muita gente mesmo. E isto é lindo. A Lili está a tentar tirar fotos, mas... Será que vai dar? Não dava, é não? Apareciste. Apareciste? Apareciste, mas não. Que engraçado. Depois lá está, não faz jus, não é? Amores, ontem chegámos a casa um bocado podres. Mas eu e a Lili acabámos por ficar só de pijaminha, a relaxar. Jantámos, conversámos e depois dormimos, claro. Agora estou aqui à saída do prédio dela. E eu estou mais perto do centro neste momento do que de Lisboa. Daí estou com a Lili, não é? E agora o que é que se está a passar? Já estou aqui arranjadinha com um look que confesso que adoro. Hum... Algumas comprinhas novas, outras recentes. Entretanto, é isso, amor. Vocês aguardem o vídeo de compras que está por vir. Porque é mais um vídeo de compras por chegar. Ok? Subscreva aqui o canal. Mas, resumindo, eu hoje tenho o último evento em Lisboa, antes de voltar ao Douro. Como os eventos estavam bastante espaçados, mas ao mesmo tempo estavam dentro de uma semana. E fiquei aqui uma semana inteira. Por isso, eu vou a este evento, a Lisboa. E depois, amanhã, volto para a Douro. Finalmente. Eu confesso que já tenho testado a Douro, mas sobre isso falo depois. De qualquer forma, é isso. Hoje o evento é da HP. Eu estou muito entusiasmada com esse evento, porque a localização parece muito interessante. É num sítio que eu não conheço, uma área que eu não conheço. E, além disso, é um evento da HP. E os meus computadores sempre foram da HP. Aliás, fiz tudo o meu doutormento com o mesmo computador da HP. Hum... amor. E, então, eu gosto de conhecer mais sobre a marca e sobre outras soluções empresariais que eles estão a lançar. Vai ser bem interessante. Eu gosto de ver essas coisas, apesar de não ser super tecnológica. Vou gostar de ver e vou partilhar o que der com vocês. Claro, ok? Por isso, vamos juntas, amores, para a Lisboa. Agora vou apanhar um banho. E vamos para o Rocio. Eu quero muito ver o Rocio. O Rocio é tão lindo. E eu não fui lá desta vez, apesar de ter turistado bastante. Então, vamos embora passear. Como ficou certo... Porque nós. E vamos�otar. Eu vou fazer cada um bíblio. E vamos lá. they are pro cedo de frporte. Letra fragiã. Que мешai de colocar a plaza para troca-c answered. Eu vim aqui para a casa de banho porque precisava de vir à casa de banho e também porque queria falar um pouquinho com vocês E ali está a haver um cocktail com as pessoas a conversar, etc. Então é um pouco estranho falar lá Também é estranho falar aqui na casa de banho, mas eu vou gravar um pouquinho lá para vocês, claro Mas até agora tem sido muito, muito interessante As soluções de HP para empresas são incríveis Tem muitos avanços tecnológicos, tem muita coisa diferente a acontecer E também adorei saber pelos computadores para uso pessoal Porque, como eu já disse, logo comecei a introduzir o dia de hoje que eu sempre usei computadores de HP E que se não fosse o último computador que eu comprei, que já dura há 6 anos e continua a ser uma máquina incrível Eu não teria concluído com tanto sucesso o doutoramento, que por si já foi longo Imaginem se eu não tivesse uma boa máquina comigo Portanto, está a ser muito giro conhecer estas novidades em primeira mão E agora vou mostrar-vos como é que está a ser o cocktail E se der, e se me sentir à vontade, converso um bocadinho com vocês lá, está bem? Esta casa bem é linda também, portanto É estranho gravar lá e estranho gravar aqui Mas isto é muito giro também, vocês estão a perceber? Música 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 Já chegou a última noite aqui, olhem com quem eu estou Tcharam Já estamos de pijaminhos Tcharam Música E hoje foi um evento mesmo giro, mostrei-vos várias imagens A apresentação da HP foi mesmo muito interessante, tanto as soluções empresariais como as para uso pessoal Que foram as que eu mais gostei, claro, de ver, porque são aquelas que podem ser úteis para mim também E o sítio era de um giro, era muito bonito ali à beira do rio Eu filmei para vocês, tirei fotos, vejam o Instagram caso não tenham visto Vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição E foi muito giro, foi muito giro Depois vim no comboio com a Lili, ainda tivemos até a Lili à saída do trabalho para vir com ela de comboio E viemos jantar com uma amiga minha Que já apareceu aqui nos vídeos várias vezes Já há mais tempo, que é a Angela, minha amiga de infância E eu não mostrei muito porque estávamos com o bebê dela também, então não havia necessidade Mas foi um jantar muito agradável, estou aqui que nem posso Boas e cheias O que é que comemos? Rodízio Foi a primeira vez que eu comprei o rodízio de xixa, mas fui só comi frango quase E abacaxi Abacaxi também, abacaxi com canela Sabes o que é que parecia? Aquilo como estava quente Parecia que era arroz doce Sabia Sabia arroz doce? Assim, abacaxi com canela quente, muito bom Então, amanhã eu volto ao Douro e talvez apareça amanhã para falar com vocês e me despedir Ok, eu não vou filmar durante a viagem, mas amanhã eu despeço-me de vocês, está bem? Eu pus a Coca-Cola ali na mezinha, parece mesmo que é uma bebida tipo whisky Serve-me meio uma pinga Serve-me, serve-me, faz tanto que é whisky Oh, também quero um civinho mais Eu estou a falar para ele, ela não está ouvindo Ai, ele é whisky Isso é só Coca-Cola É só Coca-Cola É, tenho certeza O quê? Veja tudo Já estás pronta? Muito quase Já estou pronta para ir embora, amores E já vou para o Douro, como eu já vos tinha dito ontem E estive agora a fazer a mala, foi um bocadinho genóstica, mas nem gostou assim tanto Eu achava que ia gostar mais, porque a minha mala já veio relativamente cheia E aqui ainda fiz umas comprinhas E alguns produtos acumularam-se Hã? Ui Então? Umas comprinhas Comprinhas E alguns recepidos também, claro E então, estava assim uma confusão A mala estava um bocadinho confusa E como já tinha gostado a trazer a mala da casa da minha prima Patrícia para a casa da Lili Eu achava que agora ia ser muito pior, porque ainda comprei mais umas coisinhas Afinal, custou muito menos a fazer a mala Foi bem prático E pronto, vai ser tranquilo Ainda bem Eu quis organizar-me Se vocês viram os últimos vídeos Viram que eu tentei organizar-me de forma a não trazer a mala do computador Porque senão era o pandemónio Não era? Era uma confusão Porque o computador é pesado Mala pesada É muito chato andar de transportes públicos com muito peso E assim ando com peso sim, mas é só a mala principal De resto, está tudo bem E pronto, assim muito mais prático E é isso Vamos despedir de vocês Num dos próximos vídeos Como este vlog já ficou muito longo Ou dois vlogs, eu não sei bem Mas como já ficou muito longo Num próximo eu conto-vos assim Melhor Como é que correu E da minha experiência Mas resumindo Foi muito tranquilo Mais tranquilo do que eu imaginava E foi bom Obrigada Lili E é isso amor Passem no instagram dela Para ver E ela agora também fez um instagram de maquilhagem É verdade E ela hoje Deixa-me experimentar um batom dela O da Maybelline Qual é? É o 20 É o número 20 Daqueles que duram bastante Que nem sai nem Tipo não é esta cor Mas é destes batons número 20 Então experimentei E mal ela me viu a usar batom Veio logo redificar Porque ela não pode ver nada aqui Não dá Então foi isso Mas pronto amor É isso Depois falamos num vídeo Diferente Com mais calma Já vou embora para casa E vou-me despedir de vocês Passem no meu instagram Passem no instagram da Lili E passam Like neste vídeo E deixem um gosto Nas fotos que eu postei No instagram de Lisboa No instagram de Lisboa não No meu instagram Fotos de Lisboa E também este dia por aqui Ficaram fotos muito giras Ponham gosto por lá E é isso Um beijinho enorme E até o próximo vídeo Tchau